Agora que está feita a tabela, Nuno, que momento importante vamos ter aqui? Ora, para já queremos dar as boas-vindas e à terceira é de vez, é hoje que vamos ter aqui uma sessão do Alberto Lopes e também receber a Maria Filipe, a paciente do Alberto. Um aplauso para eles, os dois. Bem-vindos ao Telegia, Alberto, à terceira é de vez. É de vez, é verdade. Deixe-me dar um bom dia ao auditor lá em casa e, sobretudo, a terceiro convite. Nada, como muito boas, já estava prometido. Temos aqui a Maria Filipe, que já é sua paciente há algum tempo. Qual é o caso? Ora bem, a Maria Filipe recorreu à hipnose devido à ansiedade e, sobretudo, a constantes dores de cabeça em xequecas que a limitavam muito a ponto de a bloquearem em casa durante horas. Aliás, eu vinha a caminho de estúdio e ela disse que não era horas, era dias. Às vezes ficava três dias num quarto escuro e não se portava as duas crises. E queria uma resposta relativamente a isso. E a hipnose, nomeadamente a vertente da regressão, permitiu que ela descobrisse, no passado, as constantes dores que a aparentavam no passado. Ou seja, o que o Alberto diz é que, no passado, em outras vidas da Maria Filipe, existia a explicação, a razão para que ela hoje sofresse de crises em xequecas. É isso? É verdade. Oh, Nuno, eu percebo que algumas pessoas têm alguma resistência em tentar perceber se será que nós carregamos experiências ou registros de outras experiências passadas. E eu não me compete a mim afirmar se são reais ou não. É uma hipótese de trabalho. Eu vou trabalhar com uma hipótese de trabalho. Se a mente é capaz de criar um enredo metafórico, uma metáfora, vivido numa experiência passada, que traz respostas aos dramas do presente, eu vou trabalhar com isso. E a questão é que, no caso da Maria Filipe, não só ela foi capaz de belar as constantes enxaquecas que tinha na cabeça, como também, por exemplo, se foi um efeito colateral da hipnose. Maria Filipe, a quantas sessões já fez com o Alberto? Seis. Como é que se sente agora? Muito melhor. E depois desta, vai se sentir ainda melhor? A seguir ao intervalo, já voltamos até já. Aqui em estúdio e em direto com a hipnótese de terapeuta Alberto Lopes, vamos agora iniciar uma regressão. Alberto Lopes vai começar a indução e vamos então perceber o que é que na vida desta senhora se passou, que lhe trouxe problemas na vida atual, mas que estão a ser ultrapassados. Vamos agora assistir. Alberto, por favor. Obrigado, Maia. Por favor. Olá, Filipe. Eu sei que você quer passar por uma experiência agradável, é para se sentir mais resguardada, mais confortável. Vou-lhe colocar essa mantinha para dar aquela sensação de conforto, de estar protegida. Com licença. Muito bem. Filipe, vou-lhe fazer duas perguntas muito simples. Quer passar por uma experiência agradável e entrar em trânsito hipnótico agora, certo? Então imagina que vai colaborar comigo para entrar num estado adequado, e que lhe traga saúde e bem-estar no futuro ao entrar em trânsito hipnótico agora, certo, Filipe? Então vou-lhe pedir para fazer comigo um exercício de concentração e imaginação, que me vai dar pistas sobre a forma como você pode entrar em trânsito hipnótico agora, sabendo que está segura e em boas mãos. Pode ser, posso-lhe cumprimentar, olho para a sua mão, olho para a sua mão, foque as linhas sobre a mão, foque no ponto da sua mão, e na medida que a mão se vai aproximando do seu rosto, alguma coisa em si já mudou, a sua respiração já mudou, o seu tono muscular já mudou, o seu ritmo cardíaco já mudou, e quando a mão tocar no seu rosto você vai dormir. Dormir calmo e profundamente, sempre, e tenta, a minha voz. E na medida que eu ouve a minha voz, naturalmente você pode perceber um outro som aqui ao outro. E na medida que a sua mão vai descendo, naturalmente, calmamente, confortavelmente, eu sei que você vai entrar num estado adequado. E lembre-se, não existe formas certas nem erradas de entrar em trânsito hipnótico. Existe apenas a sua maneira. Gostaria que soubesse que eu vou respeitar a sua maneira de entrar em trânsito hipnótico agora. Gostaria que soubesse que eu vou respeitar a sua autonomia de entrar em trânsito hipnótico agora. Gostaria que você percebesse que eu vou respeitar o seu ritmo de entrar em trânsito hipnótico agora. E na medida que vai entrando em trânsito, naturalmente, sente o corpo pesado, cansado, como se a mão aumentasse tamanho. Eu vou alargar e você vai entrar num trânsito ainda mais profundo. Ok? E ao mesmo tempo o corpo vai escorregando com poltrona para você se sentir confortável, exatamente. Longe de tudo, longe de todos os seus problemas. Lembre-se, aqui, nada nem ninguém a pode incomodar. Sente-se totalmente bem. Durma. Durma. Durma calma e profundamente. Durma calma e profundamente. E na medida que você vai dormindo, naturalmente vai começar a sonhar. Sonhos. 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 E em sonhos a sua mente é livre. É livre de viajar no tempo e no espaço. Lembre-se que você pode recuar a qualquer instante da sua vida com muita facilidade. Porque se trata de sonhos. E eu vou lhe pedir agora, pelo poder da sua mente, para recuar ao momento no passado. Ao momento que lhe vai dar respostas. O porquê dessas enxaquecas terríveis. E, sobretudo, vai dar respostas. O porquê do problema na garganta. A dificuldade em expressar. E, sobretudo, essa ansiedade quando tem de comunicar. Atenção. Deixe a sua mente viajar no tempo e no espaço. Um. E, à medida que ela vai viajando no tempo e no espaço, você pode ir a um momento longínquo. Ao passado. Dois. Onde, realmente, você terá essas respostas. Atenção. Três. Concentre-se. Continua a ouvir a minha voz. E poderá falar comigo, mantendo estado profundo de paz. Muito bem. Diga-me, Filipe. Onde está agora? O que é que está a chegar à sua mente? Vou fugir. A fugir? Muito bem. Sinta-se a fugir. Eu quero que olhe para si. Quem é você? Como é que está vestida? Comunique-me isso, por favor. Sou uma jovem. Uma jovem. Que idade aprende a ter? Vinte e poucos. Vinte e poucos. Veja-se a fugir. O que é que se passa? Porquê é que foge? Quem foge? Estou descalça. Estão-me a perseguir. Estão-me a perseguir. Vamos lá. Sinta o corpo a correr. Sinta o corpo ofegante. Veja-se a fugir. Quem é que está a perseguir? Uns homens. Uns homens. O que é que esses homens querem de si? Diga-me. Eu estava presa. Estava presa? E o que é que fez? Conseguiu fugir? Explique-me isso. Consegui. A porta estava aberta. E eu consegui fugir. Muito bem. Eu tenho que fugir. Eu tenho que... Eu não quero estar presa. Eu tenho que correr. Muito bem. Corra. Diga-me. Vá para o pior momento. O que é que se vai passar? É o pé de um rio. Eu tenho que saltar. Tenho que saltar. Porquê? Diga-me. Eles são atrás de si? São perto de si? E se eu conseguir nadar, um barco, qualquer coisa, eles não me apanham. Mas eu não tenho. Eu não consigo ver nada. Eu só vejo água. Muito bem. Está o pé de um rio. Diga-me. O sítio que está é alto, é baixo? Diga-me. Explique-me melhor o que é isso. É alto. O que é que você faz neste momento? Diga-me se eles estão a aproximar ou não. Estão. Eles empurram-me. Estão a empurrar. Diga-me. O que é que a capitilha apetece fazer? Consegue-os enfrentar? Diga-me. Não, eu tenho que saltar. Muito bem. Eu vou contar de um a três. Eu quero que você viva o pior momento. Um, dois, três. Eu caí. Veja-se aqui. Diga-me. O que é que se passa? O que é que se passa? Eu bati. Eu vou morrer. Onde é que está neste momento? Onde é que está neste momento? Diga-me. Eu bati. Bateu a onda? Uma pedra. De frente. De frente, lá no fundo? Sim. O que é isso? É um punhacho? É uma ravina? Diga-me. Eu bati com a testa. Diga-me. Eu estou a sangrar. Está a sangrar? Está em agonia? Estou. Eu quero que neste momento tenha percepção do que está a passar. Você está a sofrer? Tem algum problema? Diga-me. Tenho uma dor. Uma dor. Onde é que está essa dor? Aqui. Eu quero que neste momento, eu vou contar de uma três. Eu quero que neste momento você saia desse momento de dor. Eu vou contar de uma três. Eu quero que você flutue. Como se fosse um pássaro acima desta cena. Atenção. Um, dois, três. Isso. Flutua acima. Flutua acima. Eu quero que sinta a minha mão. Eu quero que você se sinta segura. Olhe lá para baixo. E diga-me. O que é que vê lá embaixo? És uma mulher. Uma mulher? Esveída em sangue. Como é que ela está? Descreva-me. Estou a morrer. Estou a morrer? Está em agonia? As pessoas que as perseguiam, onde é que elas estão? Estão atrás de mim, do alto, no alto. Estão satisfeitas de ver você morrer? Estão. Eu quero que você me diga quem são essas pessoas. Porquê é que as perseguiam? Porque eu sei uma verdade. Essa verdade afeta alguém? Afeta. Pode partilhar essa verdade? Afeta a morte da minha mãe. Alguém foi responsável pela morte da sua mãe? Foi. Eu sei dessa verdade. E por isso não podia falar. Por isso foi feita prisioneira. Diga-me, quem é que é a fecha prisioneira? Quem é essa pessoa? Pertence a alguma coisa assim nessa vida? Pertence. O que é que ela é assim? O meu pai. O seu pai. Seja muito triste. Deixa. Muito bem. Eu quero que saia dessa cena agora. Eu vou contar de um a três. Você vai dormir. Um, dois, três. Muito bem. E quero que recua agora ainda mais no tempo. Quero que recua àquele momento em que você sentiu que lhe meter uma guilheta na garganta. Então, o momento em que sentiu que alguma coisa afetou de tal forma a sua garganta, você sente dificuldade em falar. E sobretudo irá perceber um bocadinho de que forma é que um problema que tem atualmente hormonal na tirote e afeta. Atenção. Um, dois, três. Onde está agora? Sinta a minha mão. Eu vou recerir. Está numa aldeia. Numa aldeia. Olhe para si. Como é que você está vestido? Como é que você é? Eu sou índio. É um índio? É um homem? Só. Tem alguma coisa na mão? Alguma coisa que possa descrever? Tenho um arco de flechas. Olhe em volta. O que é que você vê? Uma aldeia cercada. Cercada? Acercada por quem? Por outros. E o que é que se passa? O que é que se vai passar? Diga-me. Vá ao momento mais entendo. Nós somos poucos. São poucos. Quem é que os estão a cercar? Nós estamos a ser mortos. Ser mortos. Diga-me o que é que se vai passar. Quero que me conte. Descreva-me tudo o que se passa à sua volta. Tenho receio de ser alojado. Está a defender alguém? A minha família. A sua família. O que é que está a acontecer com a sua família? São mulheres, crianças. O que é que está a acontecer com eles? Estão a ser apanhados. Diga-me. E você, o que é que faz nesse momento? Tento reagir. Vamos lá. Vá até eles. Tento reagir. Tento defendê-los. Avança, avança. O que é que se passa? Eu também luto. Eu também tiro. Vá para o primeiro momento. O que é que aconteceu? Eu não consigo. Eu fui alvejado. Alvejado com o que? O que é que se passa? Com uma seta. Onde? Onde é que foi essa seta? Aqui. Detrás. Despassou a terra. Eu quero que vá esse momento. Muito bem. Está a cair. Um, dois, três. Veja-se a cair. O que é que vê ao cair? O que é as últimas imagens que vê ao cair? Eu vou morrer. Eu não consigo. Sim, tá. Eu não consigo salvar a minha família. A minha família foi apanhada. Está presa. Feito presioneiro é isso. Estou a levá-lo. Eu vejo a minha mulher. Os meus filhos. Vou contar de uma três. Eu quero que saia desse momento. Um, dois, três. Suba. Suba. E veja-se lá no alto. O que é que vão fazer com a sua família? Prisioneira. Prisioneira. Provavelmente vão matá-los. Você sente-se impotente? Nente de sangue. Por não ter conseguido ajudá-los. Eu quero que você, neste momento, tome consciência do que se passou. Eu quero que, neste momento, olhe lá para baixo e veja aquele homem que tentou defender a família e foi dispassado com uma flecha que dispassou a garganta. E quero que perceba que, de alguma forma, essa garganta, energeticamente, ainda está aí. E, de alguma forma, a impede de falar. De alguma forma, afeta energeticamente o seu corpo. E, da mesma forma que, na outra vida anterior, você tinha um segredo que não a deixar contar a ninguém, foi obrigado a engolir, a guardar. De alguma forma, nessa vida, você percebe que essa flecha trespassada na garganta impede-a também de salvar. A impotência. A sensação de medo e, sobretudo, a mágoa de não ter conseguido ajudar os seus. De alguma forma, a bloqueia à sua garganta. E, ao tomar consciência disso, você pode se libertar. Ao tomar consciência disso, você pode perceber que, agora, suas cordas vocais estão mais soltas. Agora, você não precisa sentir mais aquela ansiedade, aquele bloqueio, aquela impotência que impedia de expressar-se, de desfrutar. E, ao mesmo tempo, pode sentir os poderosos efeitos da sua mente consciente nessa libertação. Eu vou passar a mão ligeiramente na sua garganta e esse calor vai fazer com que toda a energia, as cordas energéticas, advindas dessas duas experiências passadas, possam ser libertadas. E, ao refrescar, esse ar refrescante vai conseguir libertar-te de forma que, no futuro, você se sinta liberta. Dessa impotência, dessa mágoa e dessa sensação de que não pôde nada fazer. Eu vou contar de 1 a 3. Aos 3, você ia brilhar os olhos, sentir-se-á maravilhosamente bem. Uma sensação de bem-estar, uma alegria indescritível e, sobretudo, uma compreensão muito profunda desses 100 gramas, desse karma que trazia do passado. E isso vai ser realmente revelador de que você é uma pessoa mais solta, mais viva e mais feliz. Atenção! 1, sinta uma sensação de bem-estar a percorrer todo o seu corpo. 2, uma alegria que toma conta de cada célula que liberta agora. Atenção, atenção! 3, abre os olhos, abre os olhos, sinta-se muito bem, muito calma, é um perfeito e equilíbrio com a Ana Teresa. Olá, Filipe, tudo bem? Olá, doutor Alberto. Obrigado pela confiança, querida. Se quiser ajeitar na cadeira, esteja à vontade. Filipe, vamos deixar a Filipe recuperar os óculos, Alberto. Ah, sim, claro, obrigado, Meia. Os óculos da Filipe. Agora vamos lá colocar os óculos. Alberto, o que é que se passou aqui? Nós percebemos que, naturalmente, o nosso presente é sempre fruto do nosso passado, não é? E, portanto, é natural que as vidas passadas influenciem a nossa vida e o nosso presente. Então, o que é que se passou aqui? A pergunta que nós devemos colocar para perceber o que se passou aqui é para onde é que vão as nossas emoções quando não conseguimos expressar a nossa dor? Sim. Então, qual é o problema da Filipe? Tem constantes dores de cabeça, problemas de se expressar, uma ansiedade quando se expressa, como se revelasse algo que não devia. E isso afeta para se expressar em pulpo, para comunicar com os outros. Faz-lhe um bloqueio. Um bloqueio, bloqueio. É, espantosamente, nós nessas duas experiências passadas percebemos uma em que ela faz parte, essa vida já foi vivida em consultório, o pai dela é uma pessoa poderosa, da nobreza, e de alguma forma é responsável pela morte da mãe. Claro. Mas ela sabe disso, só que não o pode dizer. E então é feita prisioneira para que não possa revelar, só que ela foge. Mas ao fugir, o pai manda os soldados atrás e ela acaba por se lançar no rio. Foi provocando as dores de cabeça quando bate na pedra. Exatamente. Depois tem a outra que é de facto a defender o seu território e a sua família e é também alvejada. Naturalmente isto, vivendo isto, podemos ir desfazendo estes bloqueios. cria-se enredo emocional. Pense nisso. É como se fosse um obsesse emocional que estivesse ali. E desculpe dizer essa analogia, é como se nós lançássemos o obsesse e se isso pus para que o organismo, a homeostase emocional, possa agora atingir o equilíbrio. Mas começou a fazer uma pergunta à Filipe, como é que se sente? Agora, bem... Depois desta sessão. Mas se você sente cansada, não é? Porque custa... Recorda-se das imagens que tu viu? Sim, é muito intenso. E como repeti, ainda torna mais evidente essa... E me faz acreditar mais nisso. Mas agora complementar em consultório, não é? É, sem dúvida. E eu penso que era bom, deixa-me só dizer isso, até para o público perceber que a hipnose não é magia. É um processo, é uma hipótese de trabalho. E, mais uma vez, viver experiências em consultório com essa intensidade é preciso estar nas mãos da equilíbrio. E nós queremos agradecer tanto ao Alberto como à Maria Filipe por terem confiado em nós e terem feito esta súmula de consulta aqui. Muito obrigado. Um aplauso aos nossos convidados. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou sempre quiser alguém. Obrigado. Esperemos que... Vou sempre quiser alguém. Obrigado Maria Filipe pela confiança. Nós voltamos já daqui a pouco depois das notícias com Bate-Papo. Coisa mais leve. Coisa mais leve. Coisa mais leve. Coisa mais leve. Até já.